Muitas vezes em nossa vida acontecem coisas que não entendemos e com o passar do tempo a dor, o problema vai diminuindo mas aquele momento de escuridão, de tristeza interna fica ainda dentro do nosso peito, doendo e aí a gente se pergunta, o que fazer? Qual o caminho tomar? Perdemos pessoas que amamos, a dor é insuportável, abre aquele buraco imenso dentro do peito e achamos que até a vida perde o sentido E se a gente tivesse a oportunidade de voltar no tempo e ter a chance de falar com aquela pessoa que a gente perdeu, que a gente amava muito, o que será que a gente ia falar? Meu nome é Mário, esse é o Fórmula do Relacionamento Em 1992 eu perdi o maior amor da minha vida Se eu soubesse que seria a última vez que eu iria ver você dormir Eu deitaria do seu lado e pediria para Deus te proteger Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu iria ver você preparar o café da manhã para mim Eu mesmo iria fazer o café e servir na cama para você E iria ficar ali do seu lado, observando, te abraçando e te beijando Se eu soubesse que seria a última vez que eu iria ouvir a sua voz Eu filmaria cada gesto, cada palavra sua Para que eu pudesse ver e ouvir de novo, dia após dia Se eu soubesse que seria a última vez Eu gastaria um minuto ou dois para te dizer O quanto foi importante a sua presença na minha vida Eu queria ter a oportunidade de dizer mais uma vez Olhando nos seus olhos como eu te amo Se eu soubesse que seria a última vez Eu estaria do seu lado partilhando cada momento seu Ao invés de pensar que eu teria outra oportunidade de fazer isso É claro que a gente sempre acha que vai ter um amanhã Que a gente vai ter outra oportunidade de abraçar E ter a segunda chance de dizer o que a gente sente para aquela pessoa amada E certamente haverá uma nova chance de dizer Posso te ajudar em alguma coisa? Mas no caso de eu estar errado E esse seja o último dia do seu lado Eu queria te dizer o quanto eu amo você, minha mãe O dia de amanhã não está prometido para ninguém Você pode ser jovem, você pode ser velho E hoje pode ser a última chance de segurar bem apertado a mão da pessoa que você ama Se você está esperando pelo amanhã, por que não fazer hoje? Porque se o amanhã não vier Você com certeza vai se arrepender pelo resto da sua vida De não ter gasto aquele tempo extra num sorriso, num abraço, num beijo E pelo simples fato de estar muito ocupado Para não dar àquela pessoa aquela atenção, aquele abraço, aquele beijo Então, abrace a sua mãe e as pessoas que você ama hoje Bem apertado Sussurre no seu ouvido o quanto você ama E o quanto você quer estar junto daquela pessoa Gaste um tempo para dizer isso E diga para a pessoa que você ama Me desculpe, por favor, me perdoe, obrigado Ou ainda, não foi nada, está tudo bem Porque se o amanhã jamais chegar Você não terá que se arrepender pelo dia de hoje Pois o passado não volta E o futuro talvez nunca chegue Eu te amo eternamente Minha mãe querida Que foi um diamante Que viveu nessa terra Nesse universo E que um dia Quem sabe A gente ainda Vá se encontrar Vá se encontrar A gente Vá se encontrar Para sempre A gente A gente She